E o motivo todo mundo já foi nisso E o motivo todo mundo já foi nisso E o motivo todo mundo já foi nisso Bom xibom xibom bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tô uma doce da tempo, muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com uma dona doce, não dá nem pra verá E o motivo todo mundo já foi nisso É que é desigual doce de baixo dentro E o motivo todo mundo já foi nisso É que é desigual doce de baixo dentro Bom xibom xibom bom 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 xibom xibom bom 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 xibom xibom bom bom Bom, bom, chibom, chibom, bom Bom, bom, chibom, bom, bom Bom, bom, chibom, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa pessoa tão precária Quando o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece Que eu disse, pobre de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece Que eu disse, pobre de baixo desce Bom, chibom, chibom, bom, bom Bom, chibom, chibom, bom, bom Bom, chibom, chibom, bom Bom, chibom, chibom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Tornado cidadão com muita dignidade Eu quero de jovem, quero me alimentar Tornado na visão, não dá nem pra pesar E o motivo todo mundo já conhece É que eu disse, pobre de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que eu disse, pobre de baixo desce Bom, chibom, chibom, bom 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 Bom, chibom, chibom, bom